Delegado da Cunha disse que Krav Maga não serve pra polícia? Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez aqui da cidade, presidente prudente, perito, forense, especialista em segurança e defesa pessoal. Muita gente me mandou lá no meu Instagram, Krav Maga Caveira, underline Wesley Gimenez, o trecho de um corte em que o delegado da Cunha, no podcast Inteligência SEA, disse que Krav Maga não serve pra polícia. Vamos ver esse vídeo, vamos analisar junto, e eu vou dar a minha opinião e reagir a ele. Vamos lá, pessoal, vamos bater um papo aí sobre essa situação, vamos ver o que o da Cunha falou. Eu sou professor de defesa pessoal da academia de polícia. Quando os policiais novos chegam, eu e outros professores super competentes, a gente passa a técnica do que eles podem fazer na rua. E os manuais de defesa pessoal das polícias, eles têm soco e chute, mas com o último recurso, porque a nossa função é conter, algemar e apresentar pra autoridade. Ah, pessoal, aqui perfeita colocação. Realmente a função da polícia, a parte do soco e chute, não é regra, é exceção. O foco é conter o agressor, né? Vamos lá. Não é machucar, não é humilhar, sei lá, não é? Ó, pra entrar nessa seara, assim, quando eu fui fazer a minha monografia, que eu escrevi o meu manual de defesa, eu analisei uma série de lutas. E uma luta que é militar, uma luta famosa, Krav Maga, que é do exército realense. Inclusive amanhã no podcast, no meu podcast, lá eu vou estar com um sargento da reserva do exército realense. Acabou de estrear, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eita, me perdi. O Krav Maga? O Krav Maga, ele é muito agressivo pra defesa pessoal. Sim, é agressivo, é verdade. Mas ele é exigente pra caralho, né? Mas ele é uma luta desenvolvida pelo exército israelense pra guerra. Ah, tá. Quando você tá na guerra, você tá lidando com um cara do outro lado chamado inimigo. Que perfeito. O Krav Maga é criado pra guerra. Você lida com um inimigo. Então, com certeza, os golpes podem ser letais. E há muita coisa letal mesmo. Beleza? Perfeito até aqui. Quer te matar? É varredura de massa. Quando você vai pra uma... Quando um exército tá avançando numa situação de ataque, ele não vai falar, esse é cidadão atira, esse é criminoso não atira. Jacarezinho. Todo mundo é inimigo. Então você tem uma defesa... Não tem civil, né? Não, não tem o cidadão. É. Então as defesas pessoais policiais, elas têm que preservar o cidadão. Porque o que você tem ali é um irmão seu do seu país, que tá num momento difícil, tá infringindo a lei. Mas a obrigação dele é o quê? É ser preso, pagar a lei e entregar. Então se soco... Último recurso. Mas eu já vi uma vez, recentemente eu vi um vídeo de um policial militar cheio de demais. Foi de soco. Porque o cara gritava, 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 vem, não sei o que lá, vem, não sei o que lá. E ele é armado? O policial quieto. Não, não, o outro. Armado. Falando, vem, vem brigar, vem brigar. E aí o policial... Só que era esperto, não tinha como conter. Entendi. Não tinha, não parava, o policial do lado veio e deu um soco. Um. Um. Caiu, algemou. Ah tá, aí não tinha o que fazer. Não é trocação. Entendi. É conter, algemar e apresentar para a autoridade policial. Beleza, pessoal. Aqui, perfeito também. Só algumas considerações aí do delegado da Cunha. Para o Magal existe diferentes métodos e abordagens. O nosso método Caveira tem o treinamento para policiais, para militares, para seguranças, para vigilantes. Então, além de toda a parte para o público civil, onde você vai aprender socar, chutar, cabeçada, socar na garganta, realmente ser muito agressivo, como o da Cunha falou, nós temos a parte operacional, que é para esses profissionais, onde você vai aprender imobilizações, torções, quedas, contenções, uso de objetos como tonfa, bastão retrátil, gás, spray de gengibre, de pimenta. Então, no método Caveira, nós também temos todas essas outras técnicas. Uma outra coisa importante a ser dita, no método Caveira, nós simulamos situações que o policial ou o profissional pode encontrar. Imagina um cara que puxa uma lâmina e o policial está na curtíssima distância. O policial está ali a um metro de distância, um metro e meio de distância. Muitas vezes não dá nem tempo de sacar a arma. Ele vai ter que fazer uma... vai repelir a ameaça, criar a distância, depois fazer o saque e efetuar o disparo. Então, tudo isso é técnica de Krav Maga, Krav Maga Caveira, principalmente. Então, o Daquinha não falou nenhum absurdo. Muita gente me mandou, ah, falou que não presta. Não concordo. Eu acho que o Daquinha colocou a posição dele de acordo com o que ele pesquisa e ele sabe sobre o Krav Maga. Ele está certo. A polícia, em regra, como primeiro plano, tem que conter e não machucar. Diferente de você, de eu, de mim, que numa situação real, o cara vem para cima, eu vou arrebentá-lo, vou dar um soco no QG, ele vai cair em legítima defesa. O policial tem que usar o uso progressivo da força. Ele tem que escalonar a força de acordo com a situação para que mantenha a integridade física também da outra pessoa. Mas, achei bem interessante. Achei que foi legal. Divulgou aí o nome do Krav Maga. Muito obrigado, um grande abraço ao Daquinha, um grande abraço aí ao Vilela do Inteligência S.A. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e vença. Caveira!